Bom dia, queridos irmãos, vamos ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu, mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão, ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando tereis que suportar-vos? Trazei aqui o menino e levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai, desde quando ele está assim? O pai respondeu, desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse, se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou curado, ficou como morto e por isso todos diziam, ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram, Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu, essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Nós ouvimos aqui, queridos irmãos, Jesus trazer vida nova a uma família. Quando ele cura um filho que estava possuído por demônios, como é colocado aqui. Desde a sua infância ele sofria com esta, podemos dizer assim, enfermidade. Quando Jesus cura este menino, ele traz alegria à família. Por isso que eu disse que Jesus curou a família. Ele trouxe o que? Felicidade. Ele trouxe mais fé para aquele povo que tanto necessitava de uma graça. E diante disso, nós temos que olhar que muitas vezes precisamos de fé na nossa vida. Que Jesus possa realmente transformar o nosso caminhar. O que o Pai disse? Aumenta a minha fé. E a sua fé, com certeza, foi grande porque acreditou em Jesus. E Jesus fez o milagre acontecer. E quando nós temos fé, quando nós acreditamos em Jesus, ele faz coisas impossíveis acontecer na nossa vida. Não vamos duvidar, não vamos deixar de seguir as palavras deste Mestre. Vamos a cada dia a mais seguir o que ele nos diz para que graças aconteçam em nossa vida. Talvez você possa estar pensando que o seu pecado, que o seu caminhar não é digno de ter Jesus em sua vida. Mas ele veio para nos curar. Ele veio para nos livrar de tudo isso. O que nos falta realmente é coragem de renunciar a algumas coisas e de pedir para que ele aumente a nossa fé. Pense nisso. Como é que você tem se questionado a respeito do seu caminhar com Jesus e da sua falta de fé. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.